Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar aqui, as duas, e agradecer e parabenizar, porque essa é uma discussão que vem sendo colocada muito nas esferas internacionais, nas esferas técnicas, mas ver que a discussão está também presente aqui na Câmara dos Deputados e que tem essa proposta de lei para estabelecer as contas nacionais, a conta satélite aqui no Brasil realmente me deixa com o coração muito cheio de alegria. Então, gostaria de parabenizar a senhora deputada e também a deputada Damina pela iniciativa. Bom, depois da fala de Natália, da fala da Iudete, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer de diferente para contribuir para o debate. E o que eu posso trazer de diferente para contribuir para o debate é justamente o que está no escopo da organização que eu estou representando aqui, da ONU Mulheres, que é colocar, situar a discussão no âmbito do contexto internacional, dos marcos internacionais, das parcerias estratégicas que são estabelecidas para promover, para avançar na agenda, na agenda do direito das mulheres e da igualdade de gênero de uma forma mais geral, mas trazendo para essa discussão específica de uso do tempo e trabalho não remunerado. Então, toda essa discussão, ela vem nesse sentido e fazendo uma relação também com a forma como que a discussão vem sendo colocada quando se fala em empoderamento e autonomia econômica das mulheres. Porque, dos últimos anos para cá, essa discussão, ela deu um salto. Tanto a Natália quanto a professora Iudete já destacaram bastante essas premissas básicas que estão na discussão no que se refere à divisão sexual do trabalho. Então, nesse ponto, eu não vou me repetir, mas eu gostaria de trazer também como essa discussão está sendo colocada num outro contexto de argumentação, que é o de incluir a perspectiva de gênero nas políticas macroeconômicas, na discussão macroeconômica. Então, a gente tem toda uma área de discussão que destaca, essencialmente, que as políticas macroeconômicas podem, sim, funcionar para realizar os direitos das mulheres e que, em vez de... assim, ela não trata só dos agregados, né? Essa discussão dos agregados tem efeitos muito específicos na vida das pessoas e, principalmente, na vida das mulheres. E muito no sentido de que toda essa discussão, toda a política, ela foi construída tendo como referência o homem. O homem no seu... como sujeito econômico, como trabalhador remunerado e como ganhador do sustento familiar. A teoria econômica, ela ignora por completo a economia reprodutiva. E o resultado dessa omissão é uma divisão desigual entre homens e mulheres nos custos e nos benefícios do sistema econômico. Então, toda a discussão que vem sendo travada na esfera internacional é no sentido de que a formulação das políticas macroeconômicas e a forma pela qual os seus resultados, eles são mensurados, eles devem também incluir as contribuições das mulheres no trabalho não remunerado, né? Que é toda essa discussão da economia de cuidado. E como esse tema do uso do tempo, do trabalho não remunerado, ele aparece nos marcos internacionais? Como a Natália já mencionou na sua apresentação, essa discussão não é uma discussão nova. É uma discussão que se... que apareceu pela primeira vez na Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, que foi adotada em 79, uma convenção... a convenção como marco internacional, ela tem força de ato jurídico, né? Ela é vinculante, então os países que ratificam, eles... as convenções, elas têm força de lei. Embora a CEDAW, ela não tenha falado da... da importância da mensuração do trabalho doméstico não remunerado e das contas satélites, ela destaca a importância de valorizar e de reconhecer esse trabalho. Então, é... E ela também trata de toda a questão do reconhecimento de que essa desigualdade na distribuição do trabalho doméstico, dos papéis sociais e do trabalho doméstico não remunerado, da carga, né? Do trabalho doméstico não remunerado, ela é fator que origina as desigualdades que as mulheres enfrentam na sociedade. Então, esse é um ponto que é um ponto marco, né? Embora já houvessem outros instrumentos internacionais que falassem dos direitos das mulheres, principalmente os instrumentos da OIT, sobre direitos das mulheres na maternidade, sobre igualdade de remuneração, é... a própria... aí, essencialmente, essas duas convenções é a... a CEDAW que traz essa... vem com essa força vinculante e tratando da desigualdade e das discriminações que as mulheres sofrem de uma forma mais ampla. Depois, o tema, ele aparece na Plataforma de Ação de Pequim. A Plataforma de Ação de Pequim é o documento resultante da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em 1995, que é o ano que se encerra a Década Internacional das Mulheres, né? Então, nesse período, estabelecida pelas Nações Unidas. Então, foi de 75... Isso, 70... não, foi 75, 85, mas depois... 95, né? Tá certo, não tô pensando aqui nos... 20 anos. 20 anos. E, ao longo desse período, diversos avanços na discussão, nos marcos institucionais, né? Então, com a criação dos mecanismos para o avanço das mulheres, ao longo... Nos países, assim, a sua concretização de uma forma mais estruturada e da análise do tema. Mas é a partir dessa plataforma que ela se torna... Que isso vem como uma agenda de ação pública, né? Uma agenda de ação do Estado. Então, a plataforma de ação de Pequim, ela é um roteiro para a atuação do Estado e sociedade. Muito concretizando todas as demandas e toda a formulação, os avanços que as feministas e as... Tanto do campo do movimento de mulheres, quanto do campo das acadêmicas, já haviam formulado. E, entre os diferentes avanços que a plataforma de ação de Pequim traz, o que se refere às contas satélites e à mensuração do trabalho não remunerado, é justamente essa... De colocar isso como uma forma... Como instando os Estados a fazer. Então, é como uma recomendação para os Estados mensurar esse tipo de contribuição que as mulheres dão à sociedade. Então, um dos seus artigos, ele coloca claramente que os Estados devem elaborar os meios estatísticos adequados para reconhecer e visibilizar esse trabalho doméstico não remunerado. E ela traz contribuições tanto para o plano internacional, quanto para o plano nacional. Então, no plano internacional, de uma forma mais ampla, no sentido de produzir o conhecimento sobre todas as formas de trabalho. Então, já trazendo um preceito inicial que amplia esse conceito clássico de trabalho. Melhorar a coleta dos dados sobre trabalho não remunerado, que já estão incluídos nas contas satélites, mas que não são necessariamente o trabalho reprodutivo. Mas, por exemplo, visibilizar outras formas de trabalho não remunerado que são realizadas na agricultura ou em atividades para o autossustento, mas visibilizar como que as mulheres estão contribuindo também para esse tipo de trabalho, não só o doméstico. E coloca também a necessidade de desenvolver uma classificação internacional para que as mulheres possam, para que essas mensurações, elas possam ter a comparabilidade que já foi mencionada aqui. Isso foi feito. E no plano nacional, mais a necessidade de medir periodicamente o uso do tempo e a sua inclusão nas contas nacionais. Existem outros marcos internacionais que contribuem para isso. Eu não vou passar por eles. Talvez só mencionar as conferências internacionais de estatísticas do trabalho da OIT, que justamente trazem uma reconceitualização dessa noção de trabalho. Então, para reconhecer também as contribuições que as mulheres fazem como contribuição ao trabalho e a sua inclusão nas mensurações. No que se refere à região, existem os principais marcos internacionais. Eles saem da conferência regional sobre a mulher, que é realizada já há quase 40 anos. Se a gente inclui aí as reuniões das ministras. Então, desde 2007, elas são realizadas a cada três anos. Então, desde 2007, o tema aparece de uma forma explícita. E eu destaco a... A gente teve uma dessas conferências aqui no Brasil. E eu destaco a diferença que essa... A forma como ela apareceu no Brasil, que foi justamente trazer a discussão da interseccionalidade. Porque as mulheres, na sua diversidade, elas enfrentam desafios específicos e também dedicam diferentes percentuais do seu tempo para o trabalho não remunerado. Esse é um tema que ele sai desses marcos internacionais e ele se renova na agenda de desenvolvimento agora. Então, coloca... Ele aparece como uma das metas específicas do ODS 5, que é o objetivo para promover a igualdade de gênero. Então, tem ali a questão de valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado. Especificamente, já fazendo uma relação com as políticas sociais e toda a política de cuidado. Então, a importância de mensurar, não só para poder falar da riqueza, das contribuições do trabalho não remunerado, mas também de vincular a importância dessa mensuração para a implementação de todo um sistema nacional de cuidados e políticas que possam facilitar a vida das mulheres, para que elas enfrentem menor discriminação. É também um tema que está na discussão do painel de alto nível do alto comissário, do secretário-geral das Nações Unidas, para discutir o empoderamento econômico das mulheres. Ali, você vê todo... Enfim, essas pessoas têm ali o ex-secretário-geral, a diretora executiva de ONU Mulheres, a presidente da IKEA, o diretor executivo da OIT, o presidente da Costa Rica. Então, todo um conjunto de altas autoridades que estão colocando esse tema no centro. E também é um tema que se reforçou na comissão sobre o status das mulheres, a CSW, que é realizada anualmente em Nova Iorque e que esse ano teve como tema o empoderamento econômico das mulheres no mundo de trabalho em transformação. Então, esse mundo de trabalho em transformação, para que ele possa se concretizar e as discriminações serem eliminadas, ele traz no seu cerne essa discussão do conceito de trabalho e da contribuição que as mulheres fazem e as barreiras que elas encontram. Na América Latina e Caribe, é uma discussão que chegou na década de 80, então, já foi... A Udete já fez um grande histórico sobre isso. E existe uma aliança entre organismos da ONU, ONU Mulheres, a Cepal, e institutos de estatística das mulheres, para promover fóruns de discussão, para avançar tanto nas estatísticas de gênero, quanto na troca de experiência em relação à mensuração. Então, não vou entrar no detalhe deles, mas o que eu quero destacar em relação a esses fóruns, que é a Reunião Internacional sobre Estatísticas de Gênero, que é realizada anualmente no estado de Águas Calientes, no México, a Reunião Internacional sobre o Uso do Tempo e Trabalho Não Remunerado, o Grupo de Trabalho de Estatísticas de Gênero, ligado à Conferência de Estatísticas da América, que a Natália já mencionou, que são instâncias onde é possível tanto discutir, trocar experiência entre os países e as diferentes instituições que estão envolvidas na discussão das estatísticas de gênero e, fundamentalmente, de uso do tempo e trabalho não remunerado, como também discutir avanços metodológicos, diferentes metodologias, o que funciona, o que não funciona, quais são, o que os novos, os contextos, eles trazem em relação a essas discussões, então, só queria pontuar que existem esses fóruns e que eles já têm avançado bastante, então, foi a partir desses fóruns que se, a partir da classificação internacional, se criou uma classificação específica para a região, que, enfim, traz as nossas especificidades como uma das regiões, como a região mais desigual do mundo, então, enfim, por onde também se pode tomar, pegar essa discussão, o Brasil já está, ele participa dessas discussões internacionais todas, o IBGE está sendo bem representado, a Natália participou em alguma, você já foi? Eu já fui. E o DET já foi também, então, onde todas, onde é possível, nesse processo de discussão do PL, trazer algumas experiências para ver o que funciona, o que não funciona, na verdade, atualizar essa discussão, porque ela já está, já está dada aqui. A Natália já mencionou o estado atual, os marcos legais, as pesquisas, pesquisas, e só deixar esse por último, que eu acho que vale a pena, porque as pesquisas de uso do tempo, elas vão alimentar todo esse processo das contas satélites que está nessa discussão aqui de hoje, mas também para inspirar e orientar o estado e o legislativo em como desenhar e adotar um sistema nacional de cuidados. Então, isso envolve tanto discutir o sistema de transporte que está disponível para a população, onde as mulheres, elas têm necessidades específicas e podem ser beneficiadas de uma forma diferenciada. Toda infraestrutura social de cuidados, então, as políticas educacionais, de saúde, saneamento, abastecimento de água, centros de cuidado infantil e de idosos, a gente pensa de abastecimento de água, se não tem água em determinado local, é a mulher que sai para andar horas para ir buscar água. Então, como essas políticas, elas podem oferecer um entorno favorável e trazer a noção de corresponsabilidade social para essas atividades de cuidado. Está envolvida nas políticas de proteção social, principalmente, em promover licenças remuneradas para homens e mulheres na maternidade, paternidade, porque estabelecendo essas licenças remuneradas para os homens trazem eles também para essa corresponsabilização do cuidado e a garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas, porque a gente vê, como a Odete falou, é a categoria que tem pior remuneração, pior rendimento e tudo, mas e o valor que esse trabalho tem para a sociedade? Então, quando a gente fala em igualdade de remuneração por trabalho, de igual valor, é justamente discutir o valor que tem esse cuidado. A Ideste estava aqui comentando, fez um comentário muito breve, enquanto a Natália apresentava, que uma coisa é você ter, dali das diferentes metodologias, uma coisa é você ter, considerar a remuneração de especialistas que cuidam daquela tarefa. Outra coisa é que essa é uma determinada remuneração, X. Outra coisa é o que uma trabalhadora doméstica ganha para fazer aquele mesmo serviço, que é um X dividido por 10. Então, que diferença? Essa é a discussão de igualdade salarial por trabalho de igual valor. O valor do trabalho é o mesmo, mas como ele é implementado em esferas diferenciadas, ele é valorado de uma forma muito diferente. Então, torna a discussão um pouco mais complexa, mas é mais real quando a gente fala em termos de direitos e promoção da equidade.